Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje a gente vai falar do VGIA, o Fiago da Valora que recentemente passou por emissão, captou super bem, esses fundos da Valora tem uma procura bem forte do mercado, eles também tem uma parceria forte com a XP para distribuir os produtos e grande parte das emissões conseguem ter um sucesso. Depois de um tempo o mercado vai meio que se cansando, igual aconteceu no VGHF, mas no início a estratégia dá super certo. Enfim, vou conversar um pouco sobre ele, ver como é que está, explicar alguns pontos, principalmente sobre essa alocação rápida dos recursos, como é que eles fizeram isso, qual a estratégia que a Valora usa para ter uma alocação tão rápida. Então o fundo hoje é 81% alocado, eles já foram mais rápidos, claro, é dinheiro pra caramba, mas assim, já foram mais rápidos em outros momentos e tal, mas mesmo assim está até excelente. Não precisa ter pressa, galera, sem pressa de alocação, correria, não precisa ter essa frenesi, né, eu comento isso porque já teve emissões no passado, não sei se foi do VGHF, agora me apertou, mas que eles fizeram a emissão e logo depois 100% alocado, super rápido. Enfim, mas isso aí não é nenhum demérito, o fundo não está 100% alocado, como eu falei, né, não precisa ter essa correria. O fundo distribuiu 14 centavinhos por cota, o recibo da preferência recebeu também 14 centavinhos, legal, e da sobra recebeu 10. Os recibos já foram convertidos, foi no dia 16 de novembro, e já estão liberados aí pra serem negociados. Eles conseguiram captar 360 milhões de reais, um patamar bem vultoso, bem vultoso, captaram muito bem, muito bem, isso faz muito bem pro fundo, né, em si, porque a gente sabe que os fiagros ainda estão com algumas concentrações e tal, e aí, entrando nesse bolo de dinheiro, isso faz com que o fundo consiga se diversificar muito bem. Ele comenta que todos os recursos da preferência já foram alocados no dia seguinte à sua alocação, extremamente rápido. O que eles fizeram? Compraram 72 milhões de reais em Crass, sendo 35 milhões no Fiagril, e 37 milhões no Cotibra. O fundo, ele faz essa movimentação de comprar Fiagril e Cotibra pra ter um caixa remunerado. Então, o que ele faz? Ele concentra nesses dois caras, compra bastante papel desses dois, e aí, depois, ele vai vendendo esses CRIs, né, parte desses CRIs, não, desses Crass, e vai alocando em outras operações. É uma maneira de você ter aí um caixa melhor remunerado, né, uma estratégia que eles utilizam. Então, é interessante a gente ver, né, a gente tem várias estratégias de alocação de recursos num pós-emissão, essa é uma delas, operações compromissadas é outra tática, enfim. Várias maneiras aí de você conseguir agilizar o processo de alocação de forma bem rápida. Desta forma, alocando esses dois caras aqui, concentrando neles, a gestão vai ficar com esse dinheiro, que era pra estar parado em caixa, rendendo um pouco menos, rendendo no mesmo patamar que o fundo rende, e com isso, você consegue ter uma tranquilidade, né, não vai ter queda de rendimento, nem nada. O fundo teve um crescimento absurdo no número de cotistas, até porque foi uma oferta pública, cresceu 55%, só, né, só 55% de aumento no número de cotistas de um mês pro outro, assim, absurdo, absurdo. Isso acontece bastante com os fundos da Valora, né, tem muita procura, como eu falei, eles têm essa parceria com a XP de distribuição dos produtos e tal, então entra muita gente. Isso aqui, tem que tirar o chapéu, como é que os fundos crescem. Claro, a troco de uma taxa de emissão um pouco mais cara e tal, mas pra crescer o fundo, né, pra deixar o fundo grande, funciona, né, a tática funciona. Vamos descendo. Distribuição de rendimentos, nos últimos três meses, 17, 16, 14, lembrando, passando por emissão, né, galera, ainda tá com uma quantidade de caixa considerável, né, 20% dos recursos em caixa, então é normal que tenha essa queda e nos próximos meses já vai melhorando novamente, né. O fundo aí com a pequena reserva e tá entregando em linha com o que tá tendo resultado, não tem nenhum tipo de preocupação com isso. Aqui um pouquinho do fundo, essas linhas vermelhas é o 100% do CDI, né, então a gente consegue ver, ó, 10 centavos, 10, 10, e o fundo pagando, é, 14, né, bem interessante, bem interessante de ver o fundo com a capacidade de pagamentos bem forte. Vamos descendo. O que eu comentei com vocês, ó, o do Cotibral, ó lá, 17% nesse cara, e o Fiagril, ó, 1, 2 e 3, se você somar, dá 30% da carteira. Só em Fiagril, né, então o fundo utiliza dessa, digamos, essa artimanha pra conseguir alocar os seus recursos de forma rápida. Nos próximos meses o que a gente vai ver? Vai ver uma venda desses caras, ele vai começar a vender Fiagril, vai começar a vender Cotibral, e aí vai comprando novas operações aí que eles fazem, né, no mês na mesa. O fundo ainda com R$ 182 milhões em caixa, né, 19%, e o fundo chega na marca de R$ 700 milhões de patrimônio. Vocês estão vendo a corrida dos Fiagros, né, é o VEGIA, é o RURA, é o KNCA, é o XPCA, enfim, a corrida dos Fiagros aí, todo mundo crescendo, e estão crescendo num ritmo bem forte, hein, estão crescendo num ritmo bem interessante. Daqui a pouco, daqui a pouco não, né, daqui a pouco é difícil de falar assim, mas no médio prazo, vocês vão ver isso aqui, a indústria de Fiagro vai estar muito maior que a indústria de CRI, e depois, né, depois de mais tempo, vai estar muito maior do que a indústria, a própria indústria de fundos imobiliários. Mas a tendência do agro ficar gigantesco, fundos de agro ficarem gigantescos, é assim, não é se vão ficar, mas quando vão ficar, é questão de tempo, galera, é questão de tempo pra gente ter aí mais fundos de agro do que fundos imobiliários. E isso é bom, viu, pessoal, nós não achamos de todo mal, não. Por quê? Porque, vocês lembram, quando houve a tentativa de taxação dos fundos imobiliários, o que salvou a gente foi o quê? Foi o agro. O agro salvou a gente, a bancada agro que segurou o rojão. Então, se o Fiagro crescer muito, ficar algo assim, virar um Godzilla, ninguém vai mexer. E aí, como a gente, e aí você pode até falar assim, ah, mas tem como tá, aí os caras vão taxar essa fundos imobiliários, não vão taxar o Fiagro, não tem jeito, é a mesma lei que tá em um, tá em outro. Então, a não ser que os caras criem uma lei pra cada um, mas acho que já é muito trabalho. Mas, assim, o Fiagro protege a gente. A gente sabe que o agro, querendo ou não, manda no país um terço do PIB. Então, questão de tempo aí, da gente ver esses fundos cada vez maiores, o número cada vez maior de fundos, cada vez maior de novas teses. Eu ainda tô aguardando, né, novas teses. A gente vê muito fundo de dívida, né, fundo de papel. Eu queria ver mais fundos de tijolo, de fato, seja de arrendamento de terra, seja de, como é a tese do Betal, né, de logística agro, imóveis do agro, enfim. Acho que dá pras gestoras explorarem bastante isso aí. E é algo que com o tempo eu acredito que vai acontecer, né. A necessidade de financiamento do agro é muito forte. Vamos seguir. Carteira dele, 11, presente em 11 estados, é o que a gente quer, né, no fundo de CRI. Eu sempre falo isso, né, nos vídeos de CRI. No fundo de CRI, a gente quer o foco maior no sudeste, sul, que são as regiões um pouco melhores aí. Nada contra o resto do país, mas é o que é. No Fiagro, né, no Fiagro a gente quer que ele seja o máximo possível pulverizado em vários estados, por conta de risco climático e tal, e, enfim. Faz parte aí. É outra característica, né, a diferença dos dois produtos. Carteira dele, CDI mais 5.5, olha só. Essa carteira, pessoal, uma taxa muito boa. E do jeito que terminar as coisas aí, tudo levando a crer que a Selic vai ficar alta por mais tempo, podendo até ter um pequeno aumento na Selic aí. Vai ajudar esse fundo a manter esse patamar de dividendos por muito tempo. Hoje, 19% em caixa, a gente já comentou sobre isso, né. Se você pegar e olhar assim mais ou menos, é um pouco mais. Por que que acontece? Ele colocou aí 72 milhões de reais nesses dois caras que ele usa de caixa, né, no Fiagro e no Cotibra. Se a gente pegar e fizer uma soma aí, o fundo teria hoje mais ou menos uns 200 milhões de caixa, daria algo próximo de 30 e pouquinho por cento. Então, para vocês terem uma ideia, claro, essas posições ele não vai desmontar todo, vai desmontar parte delas. Mas para vocês terem uma ideia, algo entre 20 e 30% de caixa que o fundo está operando hoje. E 100% CDI. E é o objetivo dele, né. Ele quer ficar no CDI. Não vai ter aqui mix de indexadores. O fundo tem um foco muito grande em distribuidora e cooperativa. Já comentei em outros vídeos. Fiagro estão vindo com características, né. Bem, bem fortes. Então, a gente tem Fiagro de sucro ou alcooleira. A gente tem Fiagro de distribuidora e cooperativa. Então, eles estão vindo bem marcadões, assim, tipo, do qual setor. E tem também um ou outro que tem de vários setores. Por exemplo, o Rura, o Gcrack, está bem diversificado em todos os setores. Mas tem alguns que são bem específicos de um ou dois, três setores, né. O histórico de rendimentos dele aqui, desde o início do ano. O máximo que pagou foi R$0,17. O mínimo foi R$0,13. Que, de fato, tendo um valor mínimo, dá um yield muito bom, né. Se pegar o patrimonial que é R$9,50, R$9,60. Dá um valor bem elevado aí, bem interessante. Aqui, um pouco do retorno. E a quadra de fechamento. DCDI mais 4, DCDI mais 6.29. Enfim, a gente consegue ver aqui. E aqui as operações dele a gente já conhece. Não teve nenhuma movimentação, né, de novas operações. Então, não tem como a gente ficar perdendo tempo falando de operações que a gente já conhece, que a gente já viu nos outros meses. Pra você que tá chegando agora no canal, tá meio perdido, aqui no canal a gente faz vídeo mensal de todos os fundos, né. De todos, né. São 150 fundos, mais ou menos, que eu acompanho. Então, acaba que um vídeo só, você não vai achar aqui no canal um vídeo com uma leitura de todos os pontos do fundo, né, pra falar se o fundo... Ah, vale a pena, né. Vejia, vale a pena. Igual tem uns vídeos aí na internet. Não, não é assim. Aqui é um canal onde você vai vendo a historinha sendo contada, né. Cada mês a gente pega, abre o relatório, comenta os pontos críticos e tudo mais, e vai atualizando a situação com vocês. Então, pra quem chegou agora e quer ter mais informação sobre esse fundo, puxa os vídeos anteriores aí, tem bastante coisa legal sobre o... o Vigia e tantos outros fundos, beleza? Então, fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui.